Vem aí o 36º ano da Cojades, setor Botucatu, dia 24 de novembro às sete da noite, dia 25 às seis e meia da tarde e no dia 26 às nove horas da manhã. Você não pode perder esta grande festa da nossa juventude. Preletor Pastor Tiago Franco. Cantores Convidados. Irmãos Rodrigues. Cantora Teresa Pedro. Ainda que não tenha água, permaneça peão, porque cada hora é logo ali. Unção Coral. Grupo Gestos Mãos Ungidas. Participações de caravanas da nossa região. Direção Geral do Presbítero Cristiano Santos e Rita Mendes. Regente Geral Raul Marchioli. Presidente Pastor Alcides Fávaro. E Pastor Setorial, Pastor Evair Gomes. Curjade, Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Rua Expedicionário Almiro Bernardes 609, na Vila Maria, em Botucatu. A Vila Maria, em Botucatu. É Música. A Vila Maria. TÜYA. Obrigado.